Oi pessoal, hoje eu tenho aqui uma boa para vocês. Olha só, o que vem primeiro? A ação farmacológica do óleo essencial ou a preferência olfativa da pessoa? Num exemplo muito prático, uma infecção viral. É incrível que alguém possa ter dúvidas de que o que é mais importante nesse caso. É óbvio que primeiro vem a ação farmacológica dos óleos essenciais. É engraçado que as pessoas acreditem que primeiro elas têm que pensar se aquele óleo essencial é do gosto do cliente, do interagente, sei lá o que, antes de que se aquele óleo essencial vai resolver ou não vai resolver aquela infecção. Eu acho isso surpreendente. Mas hoje me chegou um exemplo sobre isso. Olha só, quando a gente fala, assim, de que é importante, é até necessário que você sempre formule um atendimento, um protocolo, uma sinergia, seu raio que parta, que seja do gosto do freguês, é porque a primeira coisa que acontece quando uma pessoa começa um tratamento com aromaterapia e vai usar a coisa que ela não gosta do cheiro, ela para de usar. Então, gostar do cheiro que você está fazendo, que você está dando para o seu cliente, é importante, porque isso está na base da aderência ao protocolo de aromaterapia. Isso ainda é mais importante quando a gente está falando, por exemplo, de uma aromaterapia de viés olfativo, principalmente olfativo, porque, obviamente, a menos que você esteja ingerindo aquele óleo essencial, é muito difícil você se abster do aroma do óleo. Então, você sempre pensa em agradar o olfato do teu interagente, inclusive porque, às vezes, o fato da pessoa não gostar daquele óleo pode fazer com que o efeito daquele óleo seja até o inverso daquilo que você imaginou que poderia acontecer. Isso está listado em alguns estudos, em uma pá de estudos. Agora, quando a gente fala isso, a gente não quer dizer que isso é o mais importante, principalmente se a gente estiver pensando no tratamento de questões que são bem orgânicas, bem físicas, como, por exemplo, uma infecção. Jamais você pode imaginar que você vai tirar da tua lista um óleo essencial, que tem uma ação, pelo menos com alguns estudos, ainda que sejam pré-clínicos ou na tradição, que tem ação contra determinados tipos de infecções virais, e não vai colocá-los num tratamento porque, afinal de contas, tem outros que o seu interagente gosta mais. Isso não existe. Isso não existe. Quando a gente escolhe, quando a gente oferece opções para o nosso interagente dizer que olha o que ele quer porque esse aqui agrada ou não agrada o fato dele, a gente já previamente escolheu aqueles que têm a ver com o que a pessoa está precisando. Você não escolhe primeiro aquilo que ele gosta para depois escolher a ação terapêutica. É o contrário. Você seleciona todos aqueles que têm ação terapêutica para aquela questão que você está cuidando, e aí você abre o leque desses que têm a atividade terapêutica que você está buscando e fala, agora, meu amor, você escolhe o que você prefere, mas nunca o contrário. Eu acho tão absurdo que alguém ache que aconteça dessa outra forma que eu... É por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, porque é um negócio que não é... Enfim, tem certas coisas que parecem duas, né? Então é sempre assim, né? Primeiro vem a ação terapêutica. Agora, como os óleos essenciais são muito intercambiáveis, às vezes eles funcionam para a mesma finalidade por mecanismos diferentes, mas considerando que quase sempre isso aí é muito difícil de saber, né? Exatamente o que está acontecendo, aonde dentro do nosso organismo, quando a gente usa um óleo essencial, porque é uma complexidade fitoquímica muito grande, né? Então, assim, como eles são muito intercambiáveis, quase sempre a gente consegue pelo menos uns três óleos diferentes para aquela mesma finalidade. E aí você oferece e o teu interagente vai dizer, ó, esses aqui eu não gostei, agora esse aqui eu amei. Então você fala para ele utilizar esse que ele amou. Mas primeiro você ofereceu, fez uma pré-seleção de coisa que tem a ver com aquela doença, mas nunca é o contrário, gente. Gente, nunca é o contrário. Você nunca vai primeiro oferecer os óleos que a pessoa gosta para ver se você tem sorte desses óleos que ela gosta se encaixar naquilo que você precisa. Olha, cada uma que parece duas, né? Essa realmente hoje foi assim daquelas premiadas. Por isso que mereceu um videozinho aqui no canal. Beijo, até mais. Beijo, até mais.